A modelo Bia Rodrigues compartilhou com os fãs e seguidores um vídeo super fofo do momento em que contou para o marido, o cantor Sorocaba, que faz dupla com Fernando, que ela está grávida novamente. O casal já é pai de Theo, de um aninho. Na publicação, a loira conta para o sertanejo que tinha um presente para ele, uma joia com nome de Theo. Na imagem, é possível ver Sorocaba abrindo a caixinha surpresa. Era o teste de gravidez positivo. Olha, uma joia! Se inscreva no canal e ative o sininho.